Ano passado você ajudou a fazer do Círio uma procissão mais segura. Neste ano contamos com você novamente. Não leve faca, estilete ou qualquer tipo de objeto cortante que possa comprometer a segurança das pessoas que assim como você, estão pagando suas promessas. Deixe a corda chegar ao Colégio Santa Catarina para fazer dela uma recordação. Eu estarei lá à sua espera para dar a minha bênção. Círio 2012, contamos com você. Amém.